Agora está outra vez o Luís à frente com uma grande capacidade de virar. Agora está! Vai passar por meio a alta velocidade! Olha a Ana! Estão bem! Oi, como é que está? Meu nome é Luís, estou em Suíça, em Suíça. Excelente! Podemos continuar, eu vou trazer vocês agora. Um para cada lado. Um para cada lado. Aí vai ele! Se inscreva no canal! Você tá sempre em meu vídeo! You were always on my mind